Alô gente, nós somos a família da Nubia Azul e a gente quer desejar a vocês um Feliz Natal E um ano novo de muita paz, muita saúde e que as nossas canções sejam temas de momentos de muita felicidade Muita paz e muita alegria para vocês nesse ano que se inicia Feliz Ano Novo! Feliz Natal! Boa festa! E aí, gente!